Meu lugar, quem mandou lacar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oi meninas, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Meninas, acordei agora, já tô aqui, tô falando com vocês, tô olhando o tempo, gente, o tempo tá tão fechado, muito fechado o tempo hoje, tô achando que vai chover, Maria disse que já choveu, sabe, ela morrou cedo hoje, mas não foi para a escola, aí eu vou ia com o pai, enquanto eu tava amamentando aí todo, não deu para me levar hoje, mas gente, olha o tempo, olha, tá feio, né? Não, tá bonito, porque tudo que Deus faz é lindo, né? Mas, gente, tá fechado, olha, já tirei as roupas da corda, ó, tá vendo? Ah, aleluia, corda, é, é, corda vazia, né? É difícil eu colocar um vídeo para vocês com corda vazia. Gente, tá travando o celular, eu vou virar aqui a câmera, eu vou apagar alguns vídeos para ver se melhora um pouco, tá? Pera um pouquinho, meninas. Ufa, gente, agora sim, agora sim, gente, meninas, vídeo de WhatsApp, 28 vídeos no WhatsApp e chega assim, sem eu perceber. É, aí vai enchendo a memória do celular. Gente, como sempre, né, lá vai eu ligar a minha TVzinha, vou assistir o jornal, é, fiz café antes, mas não tem. Será que tá quente esse café? Vou ver se dá para não tomar ele hoje, mas eu acho que não. Marido já foi na, quando foi levar as crianças, quando veio, veio trazer um leite e vinagre. Gente, tava sem vinagre, vinagre é vida, vinagre é, vou falar com vocês, eu uso vinagre em quase tudo, até em roupa, às vezes, eu uso vinagre. E agora, gente, trouxe um pãozinho também para mim, ó. É assim, gente, ele chega, traz pão para mim e toma café com a mãe, depois vai agir vida dele. Aí já tomou café com a mãe dele, deixou pãozinho para a mamãe, para a esposa amada dele. Aí, gente, é assim que eu gosto, eu gosto de pão assim, tá vendo? Um saquinho, olha, um saquinho próprio para pão, ó lá, tá vendo? Porque, gente, aquela sacolinha dependendo do pão, ela gruda. Aí, esse aqui também é no meu bairro, Joque. Tá, gente, então é isso, gente, meninas, gente, vou falar com vocês. Que felicidade, vocês assistindo o vídeo, o último vídeozinho foi o vídeo da comprinha, gente. Vocês se alegrando junto comigo, gente, não tem preço. Amiga de verdade é amiga... Gente, eu boto a mão no outro falante. Amiga de verdade, gente, se alega com a alegria da outra amiga. É isso aí, gente, tem que ser assim. Eu sou assim, gente. Mara, você é perfeita? Claro que não, longe disso. Porque é perfeito, é só o Senhor Jesus. Posso, sim, chegar na minha casa, ai, que bonito, tal. Mas esse negócio de ficar botando o olho em coisas dos outros, esse negócio de ficar me distanciando com a alegria dos outros. Nunca fui... Amor, nem dá pra tomar. Nunca fui assim, gente. Graças a Deus, minha avó me criou bem, minha índole é boa, graças a Deus. Mas, gente, vejo vocês se alegrando com a minha alegria. É muito bom, muito bom, gente. E é isso mesmo, um armário simples. Tava super promoção, 399. Aí, com frete, né, porque aqui, gente, por mais que é dali, o centro, na minha casa, o centro, uns 10 minutinhos de carro, mas tem que cobrar frete. E mais a montagem, porque a Amor ia montar. Só que aí, vou falar com vocês, vou fazer um... Vou fazer um novo mexido pra mim comigo, com o pau. A Amor ia montar. Só que aí, gente, o frete saiu bem quanto... A montagem saiu bem quanto. O frete foi 40, a montagem acho que foi 20 e pouco. Aí, ó, gente, coloca logo. Aí, ficou bem levinho, graças a Deus. Tá? E eu, antes, tentei me expressar, mas me embolei tudo. Eu quis dizer que, às vezes, o sonho de... Tipo assim, vamos botar um exemplo. Assim, ó, armário. Seu sonho é um armário, mas tão pequeno, tá? Eu posso comprar um armário muito maior. Mas aí, seu sonho é outro, entendeu? Cada um com seus sonhos. É isso, mas foi o que eu tentei falar. E me embolei tudo, né? É igual, gente, a luta, né? A minha luta pode ser muito grande pra mim, né? Meu Deus! Gente, eu nem sei se eu tô me filmando. Calma aí, eu vou tentar botar vocês ali, porque eu tenho filmado só daqui pra baixo, gente. Que tristeza. Calma um pouquinho. Coloquei vocês aqui no cantinho, gente. Aí, eu tô tomando café, ó. Já fiz o omelete, tá vendo? E agora eu vou botar no pão. Omelete não é. Ovo mexido. Aí, gente, como eu tô falando da luta, às vezes a gente acha que a nossa luta é sempre maior do que o do amigo. Sempre maior do que o próximo. Aí, você tá lá. Meu Deus! Que luta, Jesus! Não tô conseguindo carregar. Meu Deus! E aí, de repente, você vai e começa a conversar com a pessoa, e a pessoa te conta como tá a vida dela. Você vai falar assim. Epa! Meu Deus do céu! Eu pensei que eu tava passando por luta. Né, gente? Mentira é assim. O sonho é a mesma coisa. Você pensa, né? Cada um com seus sonhos. Mas aí, gente, semana passada aconteceu um fato muito triste aqui na minha cidade. Reprecustiu que quem mora por aqui, por perto, passou no jornal. Gente, uma manhã, uma bela manhã como essa, a gente tava tomando café. Aí, era nove horas da manhã. Aí, a gente abre o site. A gente vê a notícia, gente, que um homem, o senhor já é de idade, ele subiu... Aqui na minha cidade, é assim, tem uma ponte pra passar pra outro bairro, entendeu? Tem um lado, né, que é campus, né? Um lado é o centro de campus, do outro lado é Guarulhos. Mas faz parte de campus também. Aí, pra ir pra Guarulhos, tem três pontes ou quatro pontes, não sei. Tem a ferro... Onde ferro e tem três que são de cimento, né, gente? Então, em uma dessas pontes, acho que foi a ponte nova. Um senhor trepou. Aí, embaixo, no caso, se tem ponte embaixo, né? Nem todas as pontes tem água embaixo, mas embaixo é o rio Paraíba. Corta o rio Paraíba do sul. Então, por isso que tem que ter a ponte, porque tem o rio Paraíba embaixo. E um senhor chegou, saiu da... Contam que ele tinha um trailer, né? E ele saiu desse trailer e falou, ó, falou pro neto, né? Meu neto, fica aí que eu vou, que já tô voltando. Contam que ele sofria de depressão. Gente, ele parou o seu carro, né? O carro até, né? Não veio ao caso. Parou o carro em cima da ponte. E, gente, se jogou lá embaixo, se matou, gente. Aí, agora, as pessoas estão falando que ele sofre de depressão. Então, gente, é muita pessoa morrendo. É muita pessoa, sabe? Se matando. Eu fico pensando até onde chega a agonia de uma pessoa, do sofrimento de uma pessoa pra se matar, né, gente? Tirar a própria vida. Sabendo que todas as religiões, eu acho que todas as religiões sabem que Deus não, né? Deus não há salvação pro suicídio. Você que tá me assistindo pode ter outro tipo de pensamento, né? Mas a minha religião prega que o suicídio é a única forma que não tem salvação, né? Deus disse que até o último momento, se você se arrepender, você será recebido no céu. Agora, o suicídio, você já vai direto, né? E aí, gente, e assim, o mais triste também, gente, é que ele é evangélico. Ele conhece a palavra. Não é nenhuma pessoa que não é não-crente, que não sabe a palavra. Gente, ele era diácono da Assembleia de Deus. Aí, eu acho que tem bastante meninos que me assistem, que deve ser desse ministério. Ministério Madureira, ele era, né? Ele era aqui de Campos, que tem uma igreja linda, enorme. Ministério Madureira. Eu fui ministério Madureira. Pra quem pergunta, onde vem uma mensagem me perguntando qual igreja que eu sou. Sou Assembleia de Deus e meu ministério é fogo pentecostal, tá? Mas eu já fui do ministério de Madureira, tá? Então, gente, ele se jogou lá embaixo. E assim, gente, e ficou, sabe? Eu acho dois dias. O ministério dele botou pessoas pra ficar vigiando na água. O bombeiro mergulhou pra ver se conseguia, sabe? Salvar ele. E não conseguiu salvar ele, assim, né? Aí, diz que a igreja dele lá botou pessoas pra ficar, sabe? Quem poder ficar revezando, vigiando na beirada da ponte e tal, na beirada do rio. Aí, gente, depois, acho que foi dois dias, acharam. O corpo dele subiu, submergiu. Gente, eu tenho uma coisa disso aqui. Ai, meu Deus, engole isso aqui. Mas, gente, aí, acharam ele já sem vida. Pessoas contam que ele pulou com a mochila, gente. Aí, pessoas estão achando que ele pulou com as pedras, né? Então, foi difícil achar ele. Ele logo se afundou. Aí, gente, logo depois, no mesmo dia que acharam ele, enterraram ele, pula uma senhora. Então, gente, graças a Deus, a senhora conseguiu salvar. Pulou também na ponte. Só que tinha uma pessoa lá embaixo de jet ski, ó. Acho, andando. Conseguiu segurar ela lá embaixo. Então, gente, vamos orar mais, né? Criticar menos, sabe? Porque é pessoas que falam que depressão é demônio, tal, tal, tal. A depressão é uma coisa séria, gente. É coisa séria. Vamos respeitar e vamos orar pelos nossos. Quem tiver do seu lado, que tiver depressão, que já teve depressão, dá amor, dá carinho. Eu luto com isso com a minha mãe. Minha mãe não tem depressão? Não, gente. Mas ela tem muita tendência a ter depressão. Minha mãe, assim, ela vai do extremo, vai dar alegria. De repente, tristeza. Então, eu dou uns balanços nela. Mãe, não aceita isso. Vai caminhar pra casa do Senhor. Vai adorar, mãe. Vai buscar, mãe. Se apega em Deus. Porque só Deus é salvação. E aí, ela vai dar aquele baque. Aí, o avô coloca os netos dela. Vejo como ela é abençoada. Tem três filhos, sabe? Criados sem pai. Minha vovó e vovô que ajudou a criar a gente. Os três filhos são bênçãos. Os três filhos são... Estão casados, graças a Deus. Vivem bem. Não foram pro mundo da droga. Que é o que tá acabando também com todo mundo. Hoje em dia. Acabando com a nossa sociedade. Com os nossos jovens. E ela... E é assim, gente. Eu também... Tento fazer de tudo pra eu não entrar nesse meio. Tá bom? Nesse mundo que é um mundo terrível. Tá bom, meninas? Então, eu vou dar um pause aqui. Que a gente já tá em seis minutos, tá? E daqui a pouco eu venho falando com vocês. Senão o vídeo fica muito arrastado. Muito longo. Tá? E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Mais um pouquinho. Vou tomar meu café. Porque, gente, o meu omelete já ficou até frio, gente. Conversando com vocês. Mas foi um papo muito legal, né? Por mais que você não pode comunicar agora de frente, né? Ao vivo comigo. Eu vou ver se eu faço um ao vivo qualquer dia desse de novo. Mas vocês deixam de comentar aí. Que eu sei que muitas de vocês já passaram por isso. Eu passo por depressão. Coisa muito triste. Tá? Beijo. Deus abençoe. Oi, meninas. Mas tô sentadinha porque minha mamãezinha tá lavando roupinha. Aí eu tô aqui, ó. Mamãe botou um lençol no chão. Não pode brincar. Não pode brincar porque é cola. Aí, meninas. Agora eu vou terminar de lavar as pecinhas de roupa. A água tá caindo ali na máquina. Tá vendo? Aí... É, vou fazer isso. Depois partir pro almoço. Esperando a lavar as louças, né? As louças de ontem da janta. Pra mim fazer o almoço. Ai, meninas. Eu não tinha falado com vocês. Aí eu vou ter que pintar, né, gente? Aí não tem como mais fugir. Aí eu vou tirar esse armário da parede. Vou tirar esse. Jogar esse fora. Aí eu vou pintar tudo. Aí eu vou vir pintando. Tá vendo? Aqui já tá com o selador. Lá tá sem selador. Selador é uma tinta, gente. Que passa antes pra receber o... Receber a tinta. Então eu tenho que terminar de colocar o selador lá e vir pintando. Aí, gente. Eu queria... Gente, dei na minha cabeça que eu queria pintar tudo amarelo. Tudo. Só onde não tem um piso que vai ficar essa cor. Mas tudo amarelo. Mas depois o amor falou assim. Amor, depois você vai enjoar da tinta. Aí esse tom de amarelo que eu quero. Gente, é um amarelo. Aquele amarelo bem forte. Pessoal, amor, depois você vai enjoar da tinta. Vai querer passar o topo de cima. Tem certeza? Porque, gente, Thiago, é uma benção, sabe? O que eu decido é aquilo mesmo, sabe? Aí depois eu tava pensando mesmo se eu vou botar um tom pastelzinho. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou botar um tomzinho assim. Não, mais fechado. Vou botar um cinzazinho. Ai, gente. Ai, gente. Eu esqueci o nome. Não, acho que é assim mais ou menos. Não. Ai, esqueci o tom. É um tom que eu vi, gente. Ele é tipo assim, creme. Mas um cremezinho mais fechado. Porque aí não erra, né, gente? E eu não vou botar piso ali nem tão cedo, né? Tem outras prioridades. E depois a gente... O Thiago disse que depois é só picar, né? Repicar. Não, eu não tinha agulhão pra mim. Repicar onde tu passou a tinta pra botar o piso. Mas depois a gente bota. Porque pra receber piso. É, Tê. Tá olhando mulher? É, Tê. Tá saindo agora, gente. E é isso. Ó, o dia deu a clareada. Tipo que quer botar um solzinho, tá vendo? Eita, eu aumentei o zoom. Tô sabendo, não vai falar não. Pera aí. Ó, tipo que tá saindo solzinho. Mas pra lá ainda tá fechado o tema. Ai, gente. Pera aí. Ei. A paredinha aqui vai vir quando? Ei. A paredinha. A paredinha vai vir quando? Breve. Desconverso. A paredinha, gente. É a paredinha que eu falei pra vocês que eu vou fazer aqui, tá vendo? Vou fazer aqui porque, gente, quem chega aqui... Não sei se eu falei pra você. Quem chega aqui na sala, né? No caso aqui é a minha varanda, é a minha área. Ai, tô caindo. Ainda bem que ele levanta. Oi. Ei, sogra. Olha lá a minha sogrinha. Tá indo passear, né, sogra? Vai agir a vida, né? Vai com Deus. Olha aí, tô caindo, meu Deus. É o que aí, tô? Aí, gente. Como tá falando que vocês por aqui ser minha entrada de cozinha e ser minha área também, aí eu atendo as pessoas aqui pela sala, tá vendo? Aí o que acontece? Fica feio, né? A pessoa chegando, contando nesse trambolho. Essa benção dessa máquina minha aqui. Por enquanto é ela. Em nome de Deus, em breve eu vou comprar uma máquina. Aí eu pedi, Thiago, pra fazer uma paredinha aqui, tá vendo? Aqui assim, pra cobrir aqui a parte da máquina. E tem a parede também debaixo da pia que eu tenho que fazer, tá? E bebezinho caiu duas vezes, bebezinho. Ele ainda tá se equilibrando, gente, no corpo. Então é isso, gente. Vou lavar roupa e daqui a pouco eu vou fazer almoço. Daqui a pouco tem que pegar meu amor na escola, meu outro amor, hein? Iago. Maria! Vai cuidar do serviço. Beijo, menina. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Meninas, deixa eu mostrar pra vocês meu almocinho, gente Eu acabei de fazer, fiz um arrozinho fresquinho Reparem minhas panelinhas, tá? Minhas melhores panelinhas foi a que Milana e Paul Bell me deu Preciso refazer as panelas aqui, gente Tem que comprar a panela Tô até com vergonha de mostrar minhas panelas pra vocês Mas foca na comida, ó Arroz fresquinho, tá? Uma delícia, gente Aqui, gente, eu fiz carne moída, tá vendo? Carne moída, cebolada E aqui, gente, é couve-frô O que que eu fiz? Mara, como você fez couve-frô? Eu passei ele no... Fiz ele à milanesa, né? Fiz ele à milanesa, depois dele pronto Fiz uma salada de tomate, cebola Coloquei azeite, tá? E aí, fiz tipo... Como se fosse uma salada de... Salada de couve-frô à milanesa E aqui tem uma farofunha, tá vendo? Ah, gente, e ali o feijão Ah, eu tenho que sorrir Ela te emprestou, filho, o copo? Hum... Ah, gente, e aqui, gente? Suco de... De... Abacaxi com hortelã, gente Eu amo, amo Olha lá, ninguém merece Você nem provou Só quer saber de limonada Ai, gente, tá uma maravilha Abacaxi com hortelã Tá bom, menino Então é isso Vamos pra palha, hein, Iago? Menina, só eu que amo Chaves Gente, eu amo Chaves Aí tô aqui sentada aqui, ó Assistindo Chaves E tô aqui com esse bagunceiro Olha, gente, gosto muito Meu Deus Episódio do bolo, gente Troca o bolo de Dona Florina Pro de Dona Crotilde Acabou de passar Gosto muito, 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 muito Tem um outrozinho ali Que tá aprontando também Minhas roupas tão na corda Aquelas roupas de tudo dobrar, gente Daqui a pouco, tô esperando a noite Eu dormir A dormidinha que ele dorme à tarde Pra mim Dobrar as roupas Aí eu fico vendo esse armário, gente Não vejo a hora do outro chegar Eu sou ansiosa mesmo, gente O médico falou O farmacêutico daqui da minha Eitor Um farmacêutico muito bom Sempre quando a gente precisa, sabe? Que não for assim, nada assim, grave A gente sempre vai nesse farmacêutico Ele falou que essas manchinhas no meu rosto Esse ressecamento no meu rosto Pode ser ansiedade Eu sou muito ansiosa Muito mesmo Ai, Eitor Toma E é isso, meninas Tô aqui Passou um tempinho aqui Daqui a pouco eu volto Falar mais um pouquinho com vocês Marietta Dois